e fique esperto com os golpes é isso mesmo pessoal mais um vídeo se iniciando aqui no canal vamos falar sobre golpes aí para quem quer trabalhar nessa área nossa né de fiolinho no caminhão independente do que for né o autônomo aí né a pessoa que vai comprar o carro às vezes compra o carro naquela dificuldade toda juntas economia tudo para comprar o carro né faz todo aquele processo chato tira NTT faz tudo bonitinho fica sem nenhum centavo na conta faz prestação quero loucura toda pega cartão emprestado com um com outro e acaba ainda tomando golpe ainda nessa área porque que toma golpe a verdade tem que ser dita é toma golpe porque na maioria das vezes existe duas opções tem as pessoas realmente são inocentes né não sabe como que funciona e tem pessoas que tem um olho ó desse tamanho aqui ó a verdade é essa tem pessoa que tem olho grande e ela vai toda quais são os golpes mais comuns né já aconteceu comigo eu não tomei golpe que eu já sabia né mas é os mais comuns né principalmente para fiolinho no caso para caminhão eu acredito que segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio um dos principais golpes é qual o cara faz um anúncio lá no Facebook né de agregamento e tal de arrendamento de né de agregamento de modo geral e o cara coloca um valor bem acima do normal por exemplo essa fiorina minha aqui é uma fiorina refrigerada a média de diária aqui na minha região gira em torno de 280 até 350 fica mais ou menos isso aí o cara vai lá e ele faz um anúncio lá agrega-se fiorina refrigerada é paga-se 400 reais entregar a nota ali pera aí pensa numa correria aí pessoal hoje foi complicado porque atualizando agora aqui o os canhotos em né mas consegui terminar C2 foi bem correria mesmo por isso não deu para continuar o vídeo mas eu vou terminar agora de falar os dois tipos aí nos dois tipos de golpe esse primeiro como eu tava falando eles eles entram em contato com você te oferecem uma diária maior né faz um anúncio aí você que entra em contato não aqui a diária é tanto não sei o que tá lá aí que que eles fazem beleza você passa aquela documentação tudo aí eles vai viram para você ó a vaga é sua só que para você para confirmar a vaga aqui para você é para trabalhar aqui precisa de um rastreador e você precisa mandar pelo menos metade do valor desse rastreador para a gente já segurar a vaga para você é isso normalmente esqueçam comigo nunca fez não mas eu sei que já fez com vários amigos meus e pega e fala isso e sempre esse valor é 600 700 reais esse tal desse rastreador aí por isso que eu falo com vocês não paguem nada para poder agregar essas coisas assim vai lá pessoalmente pode até ser que a empresa precisa de ter um rastreador você vai precisar fazer esse pagamento só que aqui pega o endereço né no Google seja onde for vai lá pessoalmente se for um galpão você não tem acesso lá dentro conversa na portaria com o porteiro que tiver lá se inteira do assunto primeiro antes de você fazer qualquer tipo de pagamento esse golpe aí ele é manjado já não é de hoje ó galera sempre e sempre tem gente que cai alguns são novatos né então se você conhece um amigo que tá entrando para esse nome entrando para essa área indica esse vídeo para ele para ele salva ele já não caiu esse golpe e também tem aqueles que já está um tempinho já que você tá na área e o olho é muito grande né a verdade é essa o olho é muito grande não nossos 400 reais 500 reais o cara vai todo chega lá rastreador toma golpe depois que você paga esse metade desse rastreador aí você o cara exclui seu rumo lá de bloqueio você nunca mais vem e o segundo que já aconteceu comigo é até um pouco do primeiro também é o que eles entram em contato com você fala né do seu serviço e tal diário não sei o que tá aquela coisa toda e aí pede a sua relação de documento entendeu no seu documento em carteira de trabalho a NTT eles já sabem tudo certinho comprovando endereço e aí a galera manda esse documento e aí sabe-se lá Deus o que esses golpistas vão fazer com seus documentos com seus dados porque hoje em dia você mexer na internet dependendo do que você deixar lá de rastro um CPF alguma coisa o pessoal já consegue clonar cartão consegue fazer um tanto de coisa aí com seu nome imagina o cara tem os documentos tudo do seu nome comprovando endereço é carteira de trabalho carteira de motorista né lá vai ter CPF vai ter tudo imagina esse cara ter tudo isso aí esse cara abre cartão aí no seu nome faz o que quiser tiver que fazer e esses cara já tem os esquema deles né tudo certinho normalmente esses são os dois tipos de golpes aí mais comuns para quem quer entrar nesse grande ramo né de agregado serve muito para Fiorino mas também para qualquer outro tipo caminhão um é micro-ônibus não é caminhão caminhãozinho pequeno caminhão VOOC qualquer tipo desses serviços aí o cara tem que agregar o carro dele ele sempre faz uma proposta né com preço alto com a diária alta valor de KM alto o cara enche o olho chega lá toma para dentro e isso é tudo isso a gente tem que levar esse ensinamento para tudo em nossa vida pessoal nada 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 que tiver com preço assim totalmente fora do normal você desconfia nada nada disso é real entendeu a verdade é essa a galera aproveita né do olho gordo aí né do interesse das pessoas e e faz essas ofertas malucas você pode ver se você tiver algum amigo que tomou golpe com carro por exemplo esses golpes de OLX que tem muito hoje em dia se você conhece algum amigo que tomou golpe conversa foi lá para você ver o carro custava 30.000 ele tava negociando o carro por 12 a verdade é essa as pessoas tem um então assim existe coisa barata existe existe coisa cara existe mas assim as coisas tem um valor médio entendeu às vezes você pode comprar algo barato mas analisa certinho entendeu analisa certinho fica ligado esse normalmente são os dois tipos de golpe que acontece bastante beleza eu espero que você não tenha caído nenhum né se você já tiver caído deixa aqui no comentário aqui a sua experiência como que foi né até para você ajudar os próximos que vão ver esse comentário seu e se você conhece algum amigo que tá entrando nessa área também manda esse vídeo para ir para poder não cair nos golpes aí fechou estamos juntos valeu segue o próximo vídeo os próximos vídeos né o canal agora vai tomar uma como é que fala vai tomar um rumo totalmente diferente eu vou postar aqui coisa sobre minha vida pessoal mesmo isso aqui vai ser um desabafo para mim então acompanha os próximos vídeos aí que vai ser só vídeo bacana e se quiser deixar ideias também coloca aqui nos comentários tamo junto valeu grande abraço fui